Vou falar, tentar ter o mais sucinto possível aqui, o título do artigo é Fadiga Fiscal e Dívida Pública no Brasil, estamos numa trajetória sustentável, esse artigo está saindo como texto para discussão do IPEA, então ele deve estar disponível nos próximos dias, talvez aí online, na página do IPEA, e basicamente ele é um artigo bem simples, eu pego uma metodologia que foi proposta pelo Gosch e mais outros autores, nesse artigo de 2013, em que eles, na verdade, propõem uma metodologia para você testar a sustentabilidade fiscal dos países. Então, o que eu fiz, na verdade, foi aplicar essa metodologia ao Brasil, e ela parte de algumas hipóteses fundamentais aqui. A primeira delas é que existiria um comportamento responsável em termos fiscais, que é um comportamento que está em todas as administrações, por mais que a retórica seja uma retórica de gastos, enfim, como era no caso da Dilma, onde ela constantemente falava que o gasto é vida e tudo, a minha hipótese é que existe um comportamento bom, responsável, em termos fiscais, que perpassa todas as administrações no Brasil, certo? A segunda hipótese fundamental é a possibilidade de existir não linearidades no que a gente chama de função de reação fiscal, que é uma função que relaciona a geração de resultados primários à dívida pública, certo? Então, por exemplo, quando você tem um aumento da dívida pública, um bom comportamento fiscal seria você gerar superávit primários mais altos, né? Para fazer face aos maiores gastos com serviço dessa dívida pública, né? E com isso a gente introduz alguns conceitos na análise, certo? O conceito de fadiga fiscal, que é a ideia de que o governo, a partir de um determinado nível de dívida, ele pode enfrentar dificuldades na geração desses resultados primários, né? E essas dificuldades se devem ao fato de que essa economia pode estar sujeita já a um ônus fiscal muito grande, então o governo não vai conseguir mais aumentar impostos ou reduzir gastos em hospitais, enfim, sem que haja grande rejeição social, né? Então, você chega numa situação que é conhecida como fadiga fiscal. E um outro conceito importante também é o limite da dívida, certo? Quer dizer, nesse tipo de abordagem existiria um nível a partir do qual essa dívida se torna insustentável por conta da própria dinâmica dela. A sociedade não mais estaria disposta a arcar com os custos necessários para que você consiga rolar essa dívida. E aí você chega no limite, a partir desse limite não tem mais solução para essa dívida, a não ser um default, né? Ou, no nosso caso aqui, uma inflação ou uma combinação entre essas coisas, né? E a gente introduz também o conceito de espaço fiscal, que seria a distância entre o nível corrente da dívida e esse limite da dívida, certo? Bom. Ixi, peraí que eu apertei errado aqui. Tá. Qual é o pano de fundo, assim, qual a motivação para esse estudo, né? É o fato de que o Brasil passou por uma deterioração fiscal muito forte nos últimos anos. Então, nós tínhamos aí uma razão dívida PIB, no conceito dívida líquida, né? Que ficava em torno de 30% do PIB e, num espaço aí de cinco anos, nós conseguimos transformar essa dívida em uma dívida de quase 60% do PIB, no conceito líquida, né? E transformamos também um superávit primário de aproximadamente 3% do PIB e um déficit que hoje está em torno de 2% do PIB. Então, assim, houve uma deterioração muito forte, né? E isso levantou de novo o debate sobre a sustentabilidade dessa dívida, tá certo? Eu estou apertando um botão errado aqui toda hora, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o slide. Não, peraí. Bom, então, basicamente, a ideia desse artigo é estimar uma função de reação fiscal para o Brasil, né? Eu pego dados mensais aí ao longo de 20 anos, aproximadamente, e nessa estimação, com essa estimação, eu encontro evidências de que a função de reação fiscal no Brasil é não linear, ou seja, existe ali fadiga fiscal, certo? E eu mostro que essa fadiga fiscal, ela ocorre em níveis bem mais, bem mais suaves de endividamento, certo? Enquanto a evidência internacional mostra que, para economias avançadas, a fadiga fiscal só vai acontecer ali para níveis de endividamento acima de 100% do PIB, no conceito líquido, no caso do Brasil, eu mostro que esse endividamento, essa fadiga fiscal ocorre em níveis bem mais moderados, em torno de 30%, 40% de dívida, de razão dívida PIB, a gente já aparece esse fenômeno da fadiga fiscal. E eu mostro também que o limite para a dívida no Brasil é bem mais baixo do que para essas economias avançadas. Então, enquanto o estudo do GOSH mostra ali limites da dívida variando ali entre 150% a 250% de razão dívida dívida PIB, para o Brasil, essas estimativas ficam entre 60% e 80% do PIB, novamente no conceito da dívida líquida, tá? Ok. Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra essa deterioração que eu mencionei, né, essa deterioração fiscal. Então, nós tínhamos aqui, por volta de 2013, uma razão dívida PIB muito próxima de 30%, e agora em 2019, 2020, ela já se aproxima de 60%, se não me engano, está em 58%, mais ou menos, né? E a linha de baixo mostra o resultado primário. Novamente ali, em torno de 2008, nós tínhamos um resultado primário de 3% do PIB nessa faixa, e hoje nós temos um déficit, aproximadamente, aí de 2% do PIB, né? Vou falar um pouco da literatura. Essa literatura de sustentabilidade fiscal, ela era muito baseada na ideia da restrição orçamentária intertemporal. Então, tem uns estudos aqui do Trevon e do Walsh, que mostram, né, que, basicamente, você tinha, para ter sustentabilidade fiscal, você tinha que satisfazer essa restrição orçamentária intertemporal. Ou seja, receitas e despesas deveriam, por exemplo, cointegrar, né? Deveriam satisfazer uma relação de cointegração, que é uma relação de equilíbrio de longo prazo, né? Ou, alternativamente, você tinha que ter o resultado primário e a dívida também cointegrando, né? Em 2007, esse economista americano chamado Bond, ele mostra, ele propõe uma alternativa a essa metodologia, né? Ele mostra que essa metodologia, na verdade, ela aceitava muito facilmente a ideia de que a dívida era sustentável, né? Então, ele propõe uma alternativa que ele chama de análise de sustentabilidade baseada no modelo, certo? E essa alternativa, ela dizia o seguinte, olha, a dívida de um país vai ser sustentável se o governo responder a variações nessa dívida via variações no resultado primário, e essa resposta tem que ser forte o suficiente, certo? Então, se aumenta a dívida e o governo automaticamente responde a esse aumento da dívida com o maior superávit primário, né? E se essa resposta é forte o bastante, então, essa dívida é sustentável, tá certo? Essa é a ideia do Bono, né? Existe uma literatura no Brasil baseada originalmente nessas ideias do Trayton e Walsh, de equilíbrio intertemporal, né? E existe uma literatura mais nova também, baseada em ideias de que essa função de reação fiscal, ela não é constante entre as administrações, ou seja, ela varia. E aí tem um artigo do pessoal aqui do IPEA, de 2009, do Adolfo, Cláudio Hamilton, eles utilizam um Markov switch, né? E tem outras formas aqui de você modelar esse tipo de instabilidade da relação ao longo do tempo, né? O que eu faço é o seguinte, na verdade, o meu artigo, ele se diferencia desses outros de uma forma bastante importante, que é, na verdade, eu não suponho essas quebras ao longo das administrações no Brasil, eu suponho que existe um comportamento uniforme, certo? Então, o meu artigo, ele se diferencia desses outros no sentido de que eu assumo que os parâmetros não são mutantes ao longo do tempo, eu assumo que existe um bom comportamento que é uniforme a todas as administrações, ou seja, existe um instinto de autopreservação dessas administrações que leva elas a serem responsáveis em termos fiscais, certo? Então, assim, para vender o meu argumento, eu, na verdade, tenho duas linhas de argumentação aqui. A primeira delas é que o artigo original, no qual eu me baseio, que é o artigo do Goste, de 2013, ele faz uma hipótese ainda mais forte, quer dizer, ele faz uma hipótese de que existe um comportamento fiscal uniforme, não apenas entre administrações de um país ao longo do tempo, mas também entre países diferentes. Então, ele coloca na mesma cesta ali Grécia, por exemplo, Japão, Alemanha, e ele estabelece, ele estima uma relação única para todos esses países. Então, a minha hipótese não é tão forte assim, a minha hipótese é de que existe uma relação única para todos os governos do Brasil, ou seja, existe um desejo desses governos de produzir bons resultados fiscais, E aí, uma outra argumentação é a seguinte, eu uso, entre as minhas variáveis, uma dummy, eu criei uma variável dummy na minha regressão para nova matriz econômica, ou seja, essa variável dummy tem um valor 1 se nós estamos no período da nova matriz econômica e 0, caso contrário. E eu testo essa dummy em diferentes circunstâncias, e os modelos invariavelmente rejeitam a significância estatística dessa dummy. Ou seja, mesmo o governo mais recente da Dilma, que foi um governo que, enfim, foi muito criticado por não ter um bom comportamento fiscal, quer dizer, mesmo esse governo, na hora que eu testo uma dame para tentar ver se esse governo tinha um comportamento diferente dos outros, a evidência mostra que não, que o governo da Dilma, enfim, por mais criticado que ele possa ser, ele não teve um comportamento fiscal tão diferente assim dos demais, está certo? Bom, e com isso eu posso testar para não linearidades, eu introduzo termos quadráticos e cúbicos na minha regressão, está certo? E com isso eu posso, então, endereçar essas questões de fadiga fiscal e de limite da dívida, ok? Bom, é um modelinho muito simples de dinâmica da dívida, eu vou só colocar a equação aqui, né? Então, na verdade, a dívida, o estoque da dívida pública, esse delta aqui é a variação, né? Então, a variação no estoque da dívida vai ser igual à despesa de juros, né? Quer dizer, a gente pega aqui, na verdade, o estoque da dívida no período anterior, a gente vai ter um serviço de juros, né? O R, que é o juro real, está certo? Vai incidir sobre o estoque da dívida do período anterior e a gente subtrai disso daqui o resultado primário, certo? Então, por exemplo, se você tem, digamos, uma despesa com juros aqui, certo? Você pode ter, por exemplo, um resultado primário que é igual à despesa com juros, de modo que a sua dívida não vai variar, ou seja, você gerou um resultado primário exatamente necessário para cobrir a despesa com juros e a sua dívida permanece constante, está certo? A gente pode pegar e dividir tudo essa equação, os dois lados da equação, pelo PIB e o resultado vai ser essa equação aqui de baixo, onde as variáveis agora estão expressas na forma da razão sobre o PIB. Então, o Dzinho agora é a dívida PIB, a razão dívida PIB, né? E o Xzinho é o resultado primário sobre o PIB. Então, você repara o seguinte, que o que vai ser determinante na evolução da razão dívida PIB? Vai ser a diferença entre os juros e o G, que é o crescimento econômico. Exatamente porque o PIB está no denominador, né? Então, se você tem muito crescimento econômico, você automaticamente, isso se reflete aqui, né? Então, por exemplo, se você tem um crescimento econômico que é igual aos juros, você pode ter um resultado primário zero, que a sua razão dívida PIB não vai variar, né? Ou seja, o numerador vai estar crescendo na mesma velocidade do denominador, certo? Então, essa equaçãozinha aqui, na verdade, a gente pode dividir esses dois termos aqui. Esse primeiro termo vai ser uma reta, tá certo? E a inclinação da reta vai ser exatamente o R menos G. E esse segundo termo é o que a gente vai estabelecer como uma função de reação fiscal, que é o resultado primário, e ele vai depender do Dzinho. Então, ele vai ser uma função, não necessariamente linear nesse gráfico, certo? Então, ao fazer isso, na verdade, cadê? Está aqui. Por exemplo, se eu supuser essa função como sendo uma função linear, né? Eu teria um gráfico como esse daqui, certo? Para que haja estabilidade nessa dívida, eu preciso que a inclinação dessa reta seja maior do que a dessa reta aqui. Porque, repara o seguinte, esse Dzinho é a razão dívida PIB, certo? Se eu tenho uma razão dívida PIB muito alta, eu preciso ter uma resposta de política forte o suficiente para que eu passe a ter uma dinâmica de redução da razão dívida PIB. Exatamente o que acontece aqui. Então, por exemplo, se o x é maior que o R menos G sobre D, olhando aqui para a equação, se esse termo aqui é maior do que esse, o delta D vai ser menor que zero. Ou seja, a gente tem uma razão dívida PIB decrescente, certo? Por outro lado, se você tem uma razão dívida PIB muito pequena, você está numa situação onde a resposta aqui de política é muito moderada. Então, você tem, por exemplo, aqui, esse termo aqui, o R menos G vezes D, ele é maior do que o x. Isso implica um delta Dzinho maior do que zero e, portanto, a dívida vai estar aumentando. Quer dizer, se o delta Dzinho é maior que zero, significa que o Dzinho está crescendo, né? E aí você teria uma dinâmica onde você vai estar sempre convergindo para essa razão dívida PIB da estrela aqui, está certo? Bom, o que o Gosch e os seus coautores mostram é que, para essas economias avançadas, são 23 países aqui ao longo de 27 anos, então, ele tem um painel de observações, ele mostra que esse comportamento aqui dos governos não é linear. Na verdade, existem não linearidades aqui, está certo? Então, por exemplo, se essa reta começa a inclinar, por exemplo, ela começa a ficar côncava para níveis mais altos de razão dívida PIB, isso significa que você está numa situação de fadiga fiscal, ou seja, os governos, por mais que eles tentem ter um comportamento fiscal saudável, eles não conseguem, por oposição política, porque a sociedade eventualmente não está disposta a arcar com os custos sociais que uma austeridade fiscal muito forte trazem, certo? Então, você teria uma situação de fadiga fiscal. E ele faz um... Na verdade, ele pega os dados dessas 23 economias, divide esses dados em intervalos e ele calcula as médias dos intervalos, tanto para a dívida quanto para o superávit primário. E ele faz um plot aqui, ele mostra que é uma relação que não tem muito cara de uma relação linear, está certo? Esse gráfico aqui eu peguei do artigo do Gosch, né? E eu resolvi fazer uma coisa igual para o Brasil e ver, assim, quer dizer, como é que seriam esses pontos aqui para o Brasil, né? E eu vou mostrar para vocês que também há uma... Na verdade, esse gráfico para o Brasil sugere que a relação não é linear também para o Brasil, certo? Ixi, agora eu pulei muito aqui. Não, tá certo. Então, a ideia é que você, para níveis muito altos de dívida, é como se o governo perdesse a tração no esforço de gerar superávit para servir essa dívida, né? Mais ou menos um comportamento semelhante à curva de Laffer, né? O que é a curva de Laffer? Aquela curva que relaciona a arrecadação de impostos à alíquota de impostos, certo? A gente sabe que a curva de Laffer tem um formato de U de cabeça para baixo, né? E no ponto zero, ou seja, de alíquota fiscal zero, a arrecadação é zero, porque não tem imposto, né? E na medida em que você vai aumentando essa alíquota, a arrecadação vai aumentando, mas chega um ponto de saturação, onde o imposto é tão alto que as pessoas simplesmente resolvem não trabalhar mais, ou, enfim, a atividade econômica começa a se reduzir. E no limite, se você tem uma alíquota de 100%, isso é um confisco, né? Então, num confisco, você não vai trabalhar mais, você vai ficar em casa. E aí a arrecadação volta a ser zero. Então, uma lógica parecida à curva de Laffer existe também nessa função de reação fiscal. Porque, veja, imagina uma situação limite onde a dívida pública de um país é tão alta que, quando você multiplica essa dívida pela taxa de juros, que é o gasto que você tem para rolar essa dívida, ele é tão alto que o PIB do país não dá conta. Quer dizer, esse gasto com juros equivale ao PIB desse país. Não tem lógica. Isso é como se você estivesse no outro extremo da curva de Laffer. Ninguém vai pagar mais essa dívida, certo? Na verdade, o país vai entrar em default muito antes disso. Então, esse fenômeno da fadiga fiscal, ele é fundamental, ele existe. E, na verdade, estudos anteriores que não detectaram, talvez não tenham detectado porque tenham usado dados de países que não estão tão endividados, certo? Esse estudo do Gosch, ele pega países muito endividados, Japão, Grécia, Itália, e aí ele detecta esse fenômeno, está certo? Repara o seguinte, se você tem uma função de reação em formato em S, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, ele passa a ter um formato diferente também. Então, aquele segundo elemento da minha dinâmica, ele passa a ter um formato de S também, está certo? Ou seja, nesse segmento aqui de concavidade dessa função de reação fiscal, você tem aqui manifestado esse fenômeno da fadiga fiscal. Quer dizer, a dívida pode aumentar, mas, em algum momento, o governo não consegue mais aumentar o superávit primário, ele passa a ter uma função, uma reação, a gerar superávit primários menores, cada vez menores, certo? E repara o seguinte, se você passa desse ponto de interseção, a sua dívida fica impagável, porque você passa a ter um superávit menor do que o nível necessário para manter a dívida constante, e a razão de dívida PIB começa a subir. E a diferença entre essas duas curvas começa a aumentar. Então, você tem um comportamento explosivo, certo? Então, na verdade, esse ponto D estrela aqui, ele continua sendo um equilíbrio estável, ou seja, se você está em qualquer ponto aqui, você tende a convergir para o D estrela. Se você está em pontos de baixo endividamento, você tende também a convergir para o D estrela. Mas se você ultrapassa essa interseção, você está numa situação de insolvência, e você está numa situação de não retorno, ou seja, a única solução para essa economia é entrar em default, certo? Então, o meu objetivo nesse artigo é, primeiro, ver se a função de reação fiscal do Brasil apresenta esse tipo de comportamento, de fadiga fiscal, e, caso apresente, calcular esse ponto de limite. Ou seja, qual seria o limite para o nosso endividamento? Qual seria o ponto máximo de razão de vida PIB a partir do qual a gente entra numa situação insustentável, uma situação fiscal insustentável, e o default passa a ser a nossa única alternativa. Então, eu fiz aquele mesmo exercício que o Gosch e seus co-autores fizeram, para aquelas 23 economias. Mas eu fiz o seguinte, eu peguei os dados mensais de resultados primários, como proporção do PIB, e de razão dívida PIB. E eu, arbitrariamente, selecionei intervalos de razão dívida PIB e calculei as médias desses intervalos e fiz um par ordenado com a média análoga para os mesmos intervalos do superávit primário como proporção do PIB. E ficou bem evidente para mim aqui uma função em U, invertido. Ou seja, nós temos aqui uma evidência bastante forte de que há algum tipo de fadiga fiscal. Ou seja, quando a dívida começa a ficar alta, nós não conseguimos mais gerar os superávit primários que seriam necessários para ter uma relação linear entre essas duas coisas. Enfim, isso aqui é só um plot, não é uma regressão, não é nada, é só uma primeira evidência. O que eu tento fazer a partir daqui é então estimar essa relação, está certo? E ver se de fato eu vou achar uma relação em formato de U. No modelo econométrico, para eu encontrar um formato em U, eu preciso ter um termo quadrático, quer dizer, eu preciso introduzir a razão de vida PIB elevada ao quadrado no meu conjunto de regressores. Se, porventura, o meu coeficiente for significativo, é uma indicação de que a minha relação é quadrática, está certo? E aí nós teríamos, voltando àquele diagramazinho, uma situação como essa aqui, está certo? Nós teríamos um limite da dívida, quer dizer, bem parecido com o formato em S, só que a gente não teria aquele trecho de convexidade inicial aqui, mas o trecho de concavidade, ele estaria aqui, está certo? E aí nós teríamos uma razão dívida PIB de equilíbrio baixa, relativamente baixa, e nós teríamos uma situação de equilíbrio aqui, ou seja, um equilíbrio convergente, certo? Mas uma vez ultrapassado esse limite da dívida, essa dívida tenderia a explodir, exatamente porque nós estaríamos numa situação onde a distância entre essas duas curvas é cada vez maior, e isso faz com que a dívida como proporção do PIB seja cada vez maior também, olhando para aquela equaçãozinha dinâmica lá no começo, certo? Bom, deixa eu ver aqui se é o slide, tá, então, qual é a econometriazinha que eu faço aqui nesse artigo? Eu pego dados mensais que vão, eles começam em janeiro de 1998 e vão até novembro de 2019, são os dados do Banco Central, todos os dados têm lá no Banco Central, né? A minha variável dependente é o resultado primário com proporção do PIB, certo? E as minhas variáveis independentes são essas que eu vou listar agora. A principal delas seria a razão dívida PIB. Eu pego a razão dívida PIB defasada em um ano, por que isso? Porque eu quero evitar que essa dívida PIB exista algum tipo de endogeneidade, ou seja, eu quero que a causa, a relação de causa, ela exista apenas da razão dívida PIB para o resultado primário e não do resultado primário para a razão dívida PIB. Seria muito, obviamente, o caso se eu usasse a razão dívida PIB corrente, do período corrente. Porque é óbvio, quer dizer, se você tem um resultado primário bom, esse resultado primário vai influenciar a dívida, ele vai se agregar à dívida, então o resultado primário causa dívida, mas ele não pode causar uma dívida, quer dizer, o resultado primário de hoje não pode causar uma dívida de 12 períodos para trás, essa dívida já está dada, está certo? Então, por isso eu uso a defasagem de 12 períodos, de 12 meses, ou seja, de um ano, da razão dívida PIB. E eu pego essa mesma defasagem e elevo ao quadrado e elevo ao cubo. E eu vou testar se essas coisas são significantes ou não. Então, essa é a minha variável crucial aqui do modelo, certo? Além disso, eu introduzo 11 dames sazonais, porque nós temos uma situação aí, na verdade, a base de dados é mensal, então tem muita variação sazonal. Então, essas dames são sempre muito significantes nos modelos de regressão, elas são fundamentais aqui, está certo? A alternativa seria de sazonalizar todas as variáveis e rodar uma regressão com as variáveis sazonalizadas. Eu fiz isso também só para testar, os resultados são bastante parecidos, então eu simplesmente joguei as dames lá no modelo, tá? E eu introduzo também algumas outras variáveis de controle aqui, tá? Eu introduzo o IATO do produto, essa é uma variável que o IPEA tem, então eu peguei os dados do IPEA, o grupo de conjuntura econômica do IPEA Rio, tem esses dados, eu usei os dados deles. eu peguei esse share of non-year market expenditures, é a proporção de gastos não discricionários, tá certo? Então eu queria ver se isso, na verdade, tem alguma influência no resultado, porque a gente tem um percentual muito grande de gastos públicos que são discricionários e o governo não tem capacidade de alterar esses gastos diante de um, por exemplo, de um crescimento da dívida, né? Peguei a abertura comercial, eu peguei um número de índices de preço de commodities, tá certo? Eu peguei a inflação medida pelo IPCA, eu fiz uma dame para o FMI, ou seja, essa dame vai ter o valor 1 se o Brasil está sob acordo com o FMI. Basicamente, o Brasil esteve sob acordo com o FMI no começo da minha amostra, de 98 até por volta de 2006 o Brasil ainda estava sob um acordo com o FMI, então essa dame vai ter o valor 1 nesses períodos e 0 caso contrário. E eu fiz também uma dame para a nova matriz econômica, que foi um período muito único na política brasileira, de mudança muito forte nos rumos da política, nós praticamente abandonamos a ideia do tripé, macroeconômico, enfim, e eu queria testar então se esse período se ele tinha alguma significância nessa regressão, ou seja, se a resposta fiscal diferia de alguma forma nesse período da nova matriz econômica vis-à-vis os demais períodos englobados nessa amostra. Então, na verdade, a nova matriz econômica, a dame para essa nova matriz econômica, ela vai ter o valor 1 a partir de janeiro de 2011, quando a Dilma assume, até o impeachment, se não me engano, é maio de 2016. Então, vai ter o valor 1 e 0, caso contrário. Eu fiz uns testes de raiz unitária, algumas variáveis têm raiz unitária, outras não. Como algumas variáveis, por exemplo, nós temos aqui algumas variáveis com raiz unitárias, o que eu fiz, na verdade, a minha estratégia foi testar os resíduos do meu modelo de regressão para a presença de raiz unitárias. Então, quando havia raiz unitária nesses resíduos, a minha regressão era espúria. isso acontece em alguns dos modelos de regressão. Eu simplesmente concentrei o meu foco nos modelos em que os resíduos eram bem comportados. Então, eu fiz inicialmente um teste de raiz unitária para todas as variáveis e, na sequência, eu fiz aqui que está muito pequenininho. Por isso, eu aumentei aqui tirando aqui o que eu fiz. Na verdade, essa tabela aqui tem várias danas sazonais. Como elas são sempre significativas, só para a apresentação aqui, eu cortei todas essas linhas para que fique maior aqui os resultados que estão aqui em cima e também aqui é os testes de raiz unitária aqui embaixo. E os resultados são apresentados aqui nessa tabela. Repara que eu fiz sete modelos econômétricos diferentes e esses modelos eu ia acrescentando ou tirando algumas variáveis. Então, por exemplo, o lag cúbico da dívida eu só acrescento a partir aqui do modelo 4, aqui no modelo 7 eu elimino também. O hiato do produto eu introduzo aqui a partir do modelo 3 e assim por diante. O que a gente pode... Na verdade, esses dois primeiros modelos os resíduos eles são... eles têm raiz unitária. Então, esses dois modelos 1 e 2 já não estão legais, não são modelos bons. Eu preciso que os resíduos sejam estacionários e eles só são a partir do modelo 3 aqui, né? Na verdade, o que eu faço eu pego o modelo 3 e o modelo 5 como bases aqui, tá certo? O modelo 5 eu introduzo algumas variáveis como a Dami para o FMI e no modelo 5 o termo cúbico ele é significante. Então, nós teremos uma função de reação fiscal em formato de S. No modelo 3 eu não chego a introduzir o termo cúbico, então nós temos uma função de reação fiscal em forma de U de cabeça para baixo, tá certo? Boa parte dos meus coeficientes são significantes isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui a dívida defasada é bastante significante, o termo quadrático aqui da dívida também é bastante significante, o hiato do produto é sempre significante quando eu introduzo, o grau de abertura comercial também, né? Da mesma forma, o percentual de gastos não discricionários também é significante, tá? Bom, então, esse aqui é um resumo dos resultados da minha estimação, nós temos aqui alguns modelos, nós temos um formato em U da curva de reação fiscal em formato de U invertido, os modelos 3 e 7 produzem resultados semelhantes ao modelo 1 e 2, ou seja, em formato de U invertido, mas as curvas são um pouco mais achatadas, modelos 5 e 6 produzem resultados semelhantes de uma função de reação fiscal em formato de S, né? E outra coisa interessante é que muitos dos coeficientes que eu estimei aqui são muito próximos aos valores estimados para economias avançadas, né? Pelo Gosch e seus coautores, né? Você repara que os valores são bastante próximos aqui, né? Eles utilizam também uma Dami para o FMI, também encontramos resultados parecidos aqui, os coeficientes são negativos também, né? Resultados também bastante parecidos com os do Gosch com relação ao coeficiente de abertura comercial, tá certo? Ou seja, o maior grau de abertura comercial gera maiores superábitos primários, ou seja, governos tendem a ser mais responsáveis em termos fiscais quanto mais abertos eles são para o comércio exterior, certo? Então, o coeficiente para a inflação baseado no IPCA não foi significante nem a Dami para a nova matriz econômica, não foram estatisticamente significantes em uma das especificações econométricas que eu usei, tá certo? Bom, o que eu fiz agora, na verdade, foi plotar essas funções de reação fiscal estimadas, né? Isso aqui são os plots dos modelos 3, 1 e 5, tá certo? Então, na verdade, esse é o modelo 1, mas o modelo 1 eu coloquei aqui apenas para comparação, porque ele é um modelo em que há, na verdade, é uma regressão espúria, tá certo? O que interessa mais aqui são os modelos 3 e o modelo 5. E eu fiz um gráfico melhor aqui, aparecendo um pouco com a ponte JK aqui, né? Os arcos da ponte JK. E, basicamente, o que eu estou tentando estimar agora aqui são os pontos de limite fiscal, tá certo? Então, nós temos aqui o modelo 1, esse modelo aqui é convexo, ele tem ordem 2, nós temos o modelo 3 que também tem uma ordem 2, aqui nós temos o termo cúbico, o termo quadrático, significante, e temos o modelo 5 que é o modelo cúbico e a função estimada é essa aqui, em forma de S, tá certo? Então, repara que cada uma delas vai me dar um limite fiscal diferente, cada um desses modelos. E esse limite fiscal ele vai variar de acordo com o cenário econômico, tá certo? Então, por exemplo, essa reta aqui eu tenho uma taxa de crescimento de 1% do PIB, é o G aqui, tá certo? E eu tenho uma taxa de juros real de 2,5% ao ano, é tudo ao ano, certo? Isso vai me dar essa inclinação aqui, por exemplo, esse outro cenário aqui, com essa linha pontilhada mais baixa, eu tenho aqui uma taxa de juros de 1% ao ano, real, e uma taxa de crescimento econômico de 2,2% ao ano. Então, na verdade, o R menos G fica negativo e a inclinação dessa reta fica negativa. Então, novamente, eu tenho aqui os meus limites fiscais, né? É óbvio que com o crescimento econômico maior e com juros menor, eu tenho mais folga fiscal, tá certo? Então, o meu ponto de limite fiscal, que seria a interseção entre a minha função de reação fiscal e a minha reta, né? Ela é muito maior, ou seja, então, nesse cenário aqui, com o modelo 3, por exemplo, o meu limite fiscal é bem alto, eu tenho provavelmente uma coisa aqui próxima de 90%, nem aparece aqui no gráfico, mas seria uma razão de vida PIB de 90%, ou seja, eu teria um espaço fiscal enorme, né? Porém, com o modelo, com o cenário, com o juro mais alto e um crescimento econômico menor, eu já tenho um limite fiscal mais baixo aqui, em torno de 70% de razão de vida PIB, certo? Ou seja, nós teríamos um espaço fiscal, dado que nossa razão de vida PIB atualmente está em torno de 60%, nós teríamos ainda uns 10, 12 pontos percentuais de espaço fiscal, onde a gente pode crescer essa dívida e vai ser necessário agora, né? Diante da pandemia que está nos atingindo aí, certamente, a razão de vida PIB vai aumentar muito, né? Alguns economistas estimam aí e projetam um aumento de entre 10 e 5 pontos percentuais da razão de vida PIB, né? Então, a questão é, será que nós vamos atingir ao final desse processo, quer dizer, uma vez passado o choque da pandemia, etc e tal, será que nós vamos atingir esse limite fiscal, né? Enfim, e teremos uma situação inevitável de default ou será que não? Então, essa é a pergunta de ouro, né? E esse artigo, então, ele tenta dar diferentes situações aqui de limite da dívida, por exemplo, vamos focar aqui no modelo 3 e no modelo 5, certo? Então, por exemplo, com uma taxa de juros de 2,5% ao ano e um crescimento de 1% ao ano, a razão de vida PIB limite seria de 72,3%, né? Ou seja, acima disso, default, né? Se a gente, por exemplo, tem um crescimento econômico maior de 2,2% e um juro menor, a razão dívida PIB limite passa a ser 85,8%, dívida líquida, certo? Então, na medida em que a gente vai melhorando, olha aqui, por exemplo, se a gente tiver um crescimento econômico muito forte, de 5%, crescimento econômico, quer dizer, uma coisa que é até um pouco inverossímil, assim, para o Brasil, né? Porque a gente não cresce assim desde 2010, né? E uma taxa de juros de 2% ao ano, a gente teria uma folga ainda maior, a razão dívida PIB limite seria de 93,5%, né? Quer dizer, daria um espaço fiscal bem maior, certo? Agora, o modelo 5, ele tem previsões mais, um pouco piores, certo? De limite da dívida. O modelo 5, novamente, é esse modelo onde nós temos o formato em S da função de reação fiscal, essa curva verdinha aqui. Então, se esse for o modelo básico aqui, o modelo que a gente está baseando na nossa análise, então, o nosso limite da dívida, ele variaria aqui, ele estaria ali entre 70%, 64%, né? Aí, dependendo do cenário, quanto maior o crescimento econômico, maior a folga, né? Maior a folga até a gente chegar nesse limite da dívida e também, quanto menor a taxa de juros, maior a folga. Então, por exemplo, um cenário mais favorável, como esse aqui de crescimento econômico de 5% ao ano e juros real de 2% ao ano, a gente teria aqui um limite da dívida de 69% da razão dívida PIB, né? O limite predito aqui pelo modelo 5, tá certo? Mas a gente poderia ter, por exemplo, esse aqui seria um cenário muito ruim, assim, na verdade, um juro real de 7,5%, provavelmente, a gente já estaria numa situação de default, porque a razão dívida PIB limite seria de 58,7%, tá certo? Agora, é claro, um juro real de 7,5%, a gente também já não observa no Brasil há algum tempo, então, esse é um cenário bem pessimista, né? Quer dizer, um crescimento de 2,5% e um juro real de 7,5%. Também um cenário meio inverossímil, assim, para os próximos anos, né? A tendência é que nós tenhamos um juro bem baixo, um juro real próximo de zero, talvez 1%, ou alguma coisa entre 1% e zero, né? De juro real. mas o fato é que a brincadeira aqui nessa tabela é exatamente para cada um desses modelos ver como que o limite da dívida responde a variações no cenário econômico, ou seja, se eu pegar aqui essa reta e ficar brincando com a inclinação dela, ou seja, cada inclinação aqui corresponde a um par de juros e crescimento econômico, nós teríamos uma variação também no limite da dívida, certo? Então, essa aqui é a brincadeira aqui dessa tabela, certo? Bom, concluindo, né? Nem sei como é que ficou o tempo aí, Celso? Usei muito tempo? Ah, estou vendo aqui 45 minutos, né? A conclusão aqui, o limite da dívida, ele é bem mais, na verdade, o ponto de limite da dívida para o Brasil, ele acontece em níveis de endividamento muito mais baixos do que para economias avançadas, certo? Então, provavelmente aqui num contexto aqui a gente estaria com o limite da dívida entre 60%, 90% do PIB, certo? A gente já estaria chegando ali no nosso limite da dívida e aí a variação aqui depende do modelo que a gente utilizou, tá certo? Então, não quero dar um ponto específico assim para o limite dessa dívida, mas a ideia é que ficaria aqui entre 60% e 90% do PIB, mas já é uma indicação de que são níveis bem mais baixos do que o que acontece no mundo avançado das economias desenvolvidas, né? E nós temos também o fenômeno da fadiga fiscal acontecendo no Brasil em níveis bem moderados de razão dívida PIB, tá certo? Então, é isso. Celso? Termino aqui minha apresentação. Legal, obrigado aí, Rodrigo, pela apresentação aí, pelo trabalho, parabéns aí pelo trabalho. Eu vou fazer aqui algumas perguntas que eu recebi aqui em box e talvez até você já tenha respondido, né? Mas como me foi solicitado, eu vou passar para você, tá? A primeira, na sua pesquisa aí, você mostra que o Brasil não tem muita capacidade, né? De, vamos dizer assim, ele não suporta muita pressão na relação dívida PIB, né? E logo, assim, precocemente comparado com outras economias, ele já entra em fadiga fiscal, né? É isso? E, obviamente, depois você mostra aí algumas equações dinâmicas aí da dívida, do crescimento da dívida, tudo mais, né? Que responde, mas se você puder falar um pouquinho, um pouquinho melhor, por que que o Brasil, ele é tão frágil, né? Nessa relação dívida PIB em comparação com outras economias, né? Poder deixar um pouquinho mais claro aí para os alunos aí, professores que estão assistindo, eu te agradeço. Essa é uma boa pergunta, eu realmente, assim, seria uma, eu teria que, na verdade, chutar aqui, né? Assim, seria a minha impressão, né? Do que está por trás dessa fadiga fiscal cedo, assim, com níveis tão baixos da dívida, né? Eu acho que, por um lado, assim, nós somos mais pobres do que, sei lá, os países que foram investigados no artigo do Gosch, então, você tem uma renda mais baixa, eu acho que você fica mais, menos propenso a aceitar austeridade fiscal, ou seja, imagina, se você é pobre e o governo resolve te tributar mais, você vai passar fome por causa disso, certo? Enquanto se você é rico e o governo resolve te tributar mais, você está, quer dizer, você tem uma margem de aceitação ali, quer dizer, isso vai afetar, talvez, o seu padrão de vida de um jeito menos importante, assim, quer dizer, do que uma situação em que você é muito pobre, tá certo? E o Brasil é um país de renda média, assim, então, eu acho que o efeito da austeridade fiscal, talvez, o impacto dele seja mais significativo, né, quando você é pobre, quando você tem renda média, comparativamente a uma situação onde você tem renda alta, talvez seja essa a explicação, mas, guessing, né, eu estou, assim, não sei se essa seria a resposta, assim, mas é a minha impressão, né, a impressão que eu tenho é essa, é que, se esse estudo talvez pudesse ser replicado para países que tenham um nível de renda parecido com o Brasil, a minha hipótese, a minha, a minha, meu chute é que o resultado talvez fosse parecido com o Brasil, entende? Quer dizer, por exemplo, se você fizesse esse estudo, sei lá, talvez na Argentina ou na Turquia, talvez você tivesse uma função de reação fiscal parecida, né, por exemplo, na Argentina, em 2001, né, o governo de la rua tentou implementar a austeridade fiscal, os argentinos estavam numa situação calamitosa, né, e houve uma, uma, uma revolta popular, enfim, é, e o governo foi destituído, na verdade, o de la rua, não me lembro se ele foi destituído, empichado, ou pediu demissão, pediu, enfim, e na sequência a Argentina decretou um default, né, então, assim, a minha intuição é que países de nível de renda parecidos com o Brasil provavelmente vão ter uma função de reação fiscal parecida com a nossa também. Beleza, obrigado, é, vou fazer, vou fazer outras, outras perguntas aqui que eu recebi, é, porque, bom, é, uma, é, por que que você acha que, se você também puder explicar, Rodrigo, é, o papel da variável dummy no seu modelo, porque não são todos aqui que tem o mesmo, é, conhecimento técnico, é, que você está utilizando aí, dos modelos utilizados, então, me perguntaram aqui para explicar um pouquinho melhor o que é variável dummy, dummy, e por que que a variável dummy da matriz econômica, na sua intuição de pesquisador aí, por que que ela não foi relevante, né, para o seu estudo aí? Tá bom, então, vamos lá, uma variável dummy, na verdade, é uma variável de zeros e uns, tá certo? Ela é uma variável binária, e você, na verdade, quantifica uma informação que é qualitativa, certo? Então, por exemplo, em estudos de economia do trabalho, você modela o gênero da pessoa, se é homem ou mulher, via variável dummy, você pode colocar um para homem, zero para mulher, então, na verdade, você tem uma coluna na sua matriz de dados, que é uma coluna só de zeros e uns, tá certo? Então, isso é uma variável dummy, ela pode ser uma dummy sazonal, por exemplo, eu uso dummies sazonais, então, eu tenho uma dummy para cada mês, certo? Então, por exemplo, se a minha observação é do mês de janeiro, eu coloco um em janeiro, e se ela não é em janeiro, eu coloco zero, se é uma observação para o mês de junho, vai ter um zero nessa coluna, tá certo? Essa é uma variável dummy sazonal. São 11 sazonais, porque são 12 meses, mas eu não posso introduzir 12 dummy sazonais, porque senão eu vou ter uma multicolinearidade perfeita no meu modelo de regressão, porque eu tenho constante, e a constante é uma coluna de uns no modelo de regressão, tá certo? É... O que seria, então, uma dummy para o FMI? É uma dummy, é uma... O fato do país estar sob acordo com o FMI é uma informação qualitativa, ela não é quantitativa, certo? Então, a forma que eu tenho de quantificar isso daí é via variável dummy. Então, eu coloco para cada uma das minhas observações, eu tenho 20 anos e 12 observações para cada ano. Então, eu vou ter ali 20 vezes 12 observações, né? Para cada observação, eu vou colocar 1 se naquele mês específico o país estava dentro de um acordo com o FMI e 0 se naquele mês específico o país estiver fora do acordo com o FMI. A mesma coisa para a nova matriz econômica. Então, eu vou colocar 1 se naquele mês específico o país estava sob a nova matriz econômica. ou seja, eu considerei aqui nova matriz econômica como sendo o período Dilma, mas isso não é exatamente assim. Algumas pessoas argumentam que, na verdade, a inflexão de política em direção à nova matriz econômica aconteceu antes da Dilma, aconteceu ainda no governo Lula, né? Mas, enfim, eu considerei como sendo o primeiro mês do governo Dilma, nova matriz econômica, e a nova matriz econômica então teria acabado ao final do governo Dilma. Bom, aí perguntaram sobre a intuição da dame da nova matriz econômica, né? Então, se essa dame fosse significativa, eu teria, é como se eu tivesse, na verdade, um deslocamento da minha curva. Então, aquela minha estimação, digamos assim, é como se eu tivesse, deixa eu voltar aqui para a minha curva, aqui, minha curva por exemplo, aqui eu estou no modelo, vamos considerar aqui o modelo, essa vermelhinha aqui, o modelo 3, tá certo? Imagina que a dame da nova matriz econômica tivesse sido significante para essa curva aqui, tá? Isso significa que para cada mês durante a nova matriz econômica, é como se eu tivesse somando uma constante, como se eu tivesse somando um valor por a minha constante, porque o modelo é linear, tá certo? Então, você tem lá uma constante que você estimou, né? Então, por exemplo, aqui, no modelo 3, peraí, deixa eu ver aqui, é o modelo 3, né? Que eu estou considerando. Então, o modelo 3, a minha constante foi de menos 9,47, tá certo? A minha dame, NME é dame, eu nem cheguei a introduzir, eu acho que eu introduzi a dame, que ela não foi significante e eu eliminei ela do modelo, mas suponhamos que ela tivesse sido significante, tá certo? Eu teria um número aqui que eu deveria somar a minha constante, mas eu só somaria esse número à constante quando eu tivesse um 1, porque esse número aqui no modelo estaria multiplicando um 1 no período da nova matriz econômica. No período fora da matriz econômica, ele estaria multiplicando um zero, então isso aqui seria tudo zero, tá certo? Então, como se eu tivesse um deslocamento dessa minha curva vermelha, por exemplo, o que eu intuitivamente pensaria aqui? Eu pensaria o seguinte, olha, durante a nova matriz econômica, o governo foi mais irresponsável em termos fiscais, então, aquele meu termo lá seria significante e essa minha curva vermelha aqui, ela estaria numa posição mais abaixo aqui, é como se eu deslocasse ela mais para baixo, porque a minha constante seria menor aqui um pouquinho, constante vai ser a interseção dessa curva aqui nessa reta, certo? Ela é negativa aqui, ela seria um pouco mais negativa, e a minha, quer dizer, para cada nível de dívida, eu teria uma resposta fiscal um pouquinho menos intensa, porque é um governo que, enfim, não está muito aí para o equilíbrio fiscal, então, ele teria um superávit primário um pouquinho mais baixo do que em situações onde nós não estávamos na nova matriz econômica, então, no fundo, a intuição é que se o coeficiente da dame da nova matriz econômica fosse significante, é como se essa curva vermelha se deslocasse para baixo durante a nova matriz econômica e terminada uma nova matriz econômica, ela se deslocaria novamente para cima, então, essa é mais ou menos a intuição da dame. Beleza, tem mais perguntas aqui, segura aí, uma outra pergunta é o seguinte, se você entende que a composição da dívida líquida é relevante e se poderia ter impacto nos resultados de fadiga, né? Se você chegou a testar isso daí, por exemplo, hoje, quando o câmbio deprecia, a dívida líquida, né, do setor público diminui por causa que temos reservas internacionais em magnitude relevante. Em tese, em um ambiente com taxas de juros baixas, né, e depreciação cambial, teríamos um mitigador da fadiga fiscal. É, é uma boa pergunta, o que acontece, eu, assim, o Brasil, historicamente, sempre usou o conceito da dívida líquida, certo? Quando aconteceu ali a nova matriz econômica, é que os economistas mudaram radicalmente e começaram a usar o conceito de dívida bruta. Por quê? Porque começou a ter as pedaladas fiscais, né, e as pedaladas fiscais, basicamente, o governo emitia títulos públicos e pegava esses títulos e dava para o BNDES emprestar para os campeões nacionais, né, digamos assim. E isso não afetava, na verdade, isso não afetava a dívida líquida, porque a dívida líquida, ela, você, na verdade, soma os créditos do setor público não financeiro e do Banco Central, tá certo? Então, você não afetava a dívida líquida, mas você afeta a dívida bruta quando você faz isso, né, quando você fazia ali as pedaladas fiscais. O Tesouro emite título pega esses recursos, joga no BNDES, o BNDES empresta ali para, enfim, para todas as empresas ali, né, e aí, a partir desse momento, o conceito da dívida bruta passou a ser utilizado pelos economistas. Eu utilizei o conceito da dívida líquida aqui por uma questão de comparação internacional, porque o estudo, por exemplo, do GOSH, de 2013, usa o conceito de dívida líquida, né, então, eu achei que era melhor usar a dívida líquida, mas, é claro, a dívida líquida também, como você subtrai todos os ativos, né, inclusive os ativos que estão em poder do Bacen, você acaba afetando, né, quer dizer, as variações cambiais, elas afetam a dívida, certo, a dívida líquida, né, então, a pergunta foi a composição da dívida em termos de, quer dizer, eu entendo como composição a maturidade, né, quer dizer, se você tem, por exemplo, uma dívida de longa duração, uma dívida, sei lá, um overnight, assim, onde você tem que rolar esses papéis muito rapidamente, é, eu acho que a composição da dívida tem um papel, né, nessa, na questão da sustentabilidade, mas, no fundo, assim, a forma como eu modelei aqui, não, na verdade, a gente não, não leva em consideração essa composição da dívida, quer dizer, não está no modelo, agora, a gente poderia, por exemplo, expandir esse modelo de modo a introduzir essa composição da dívida, pode até ficar como uma sugestão aí de um paper aí para, de pesquisa aí, Celso, né, no departamento aí de economia, para alguém quiser fazer uma tese de mestrado, de repente, é um bom tema, você expandir esse modelo na, na, nessa direção, quer dizer, você assumir que essa dívida tem vários, níveis de maturação diferentes e ver o impacto disso daí sobre a questão da sustentabilidade, é um tema bem interessante, mas eu não, eu não sei dizer o que que, assim, intuitivamente, para mim, quanto menor a maturidade, quer dizer, quanto maior for, quanto mais a composição dessa dívida estiver concentrada em títulos de curta duração, mais difícil é rolar essa dívida e, certamente, eu acho que deve ter um efeito sobre essa questão da sustentabilidade, né? Beleza, obrigado, tem mais perguntas aqui? Vou, vou, vou encaminhar aqui, pelo menos mais duas aqui, tá legal, é, por causa do horário, bom, é, uma é que, Rodrigo, tudo bem? Ao meu ver, antes da crise pandêmica, estávamos em um caminho de sustentabilidade econômica, né? Deve ser em relação dívida PIB, que eu acho que ele está querendo dizer, mas agora parece que ser quase impossível, né? Prever o futuro das economias brasileiras e mundiais, pois as perguntas são de queda do PIB para quase todos os países, e para, e se não, para todos. Qual a sua expectativa, né? Com relação a isso? outra coisa, outra pergunta que fizeram aqui, aproveitando, Rodrigo, se você começou a fazer esse artigo e terminou antes dessa crise, né? O artigo, se conseguiu finalizar antes da crise, e o quanto que essa crise pode afetar, né? Os seus resultados aí encontrados, né? Tá, são ótimas perguntas, tá? O primeiro, começando por essa última aí, eu terminei o artigo um mês antes da crise, então, na verdade, o artigo não, ele não contempla os efeitos da crise, tá? Agora, como é um artigo que estima uma função, eu acredito que, se, por exemplo, eu agregasse os dados fiscais para esses meses de crise, né? como é um modelo econométrico que leva em consideração algumas centenas aí de observações, esse acréscimo de informações não iria mudar muito as curvas estimadas, entende? As inclinações, as concavidades, eu acho que permaneceriam mais ou menos as mesmas, né? Mas, enfim, é só uma percepção, assim, eu acho que o efeito da pandemia, ele está agora, ele não vai, quer dizer, a pandemia não vai afetar o formato das curvas, dessas curvas aqui, certo? A pandemia vai, na verdade, afetar é a razão dívida PIB, né? Então, no fundo, os valores que a gente vai comparar, no fundo, a gente está comparando duas coisas, certo? A gente está comparando limites para a razão dívida PIB, que foram estimados com base em dados de 20 anos, com a razão dívida PIB corrente, né? O que a pandemia vai afetar, eu acho? Ela não vai afetar esses limites aqui, porque o acréscimo de dados não vai mudar muito essas inclinações. A pandemia vai afetar é o outro número que a gente está comparando com esses pontos aqui, que é a razão dívida PIB corrente, né? Então, o nosso cenário, ele piorou consideravelmente com a pandemia, e as projeções que eu tenho visto aí é que em 2021 nós teremos uma razão dívida PIB de 65% no conceito líquido, da dívida líquida, certo? Então, aí eu já acho que eu estou respondendo a primeira pergunta, né, Celso? É. Qual o efeito da pandemia? O efeito da pandemia vai se piorar bastante a nossa situação fiscal, porque nessa razão dívida PIB, quer dizer, o numerador que a dívida vai aumentar, porque a gente agora aumentou bastante o déficit primário, né? Os gastos para fazer face à pandemia e isenções tributárias e gastos, enfim, com hospitais, etc. E tal. E, por outro lado, a gente vai diminuir o PIB por conta da recessão econômica que está se aproximando. A grande recessão, né? Então, na verdade, essa razão vai aumentar por conta de um aumento no numerador e por conta de uma diminuição no denominador, né? Agora, estaremos numa situação sustentável com uma razão, com uma dívida líquida de 65% do PIB? eu acredito que, sim, que estaremos ainda numa situação sustentável diante das estimações aqui, né? Mas vai ser uma situação onde nós não teremos folga absolutamente fiscal nenhuma. Eu acho que a gente vai estar muito perto da situação de limite fiscal, certo? Uma situação onde a dívida se torna impagável. então, eu acho que, assim, a implicação em termos de política econômica desses resultados aqui e diante da pandemia, é mostrar, digamos assim, acender um, levantar a bandeira vermelha de alerta, né? Olha, nós podemos aumentar a nossa razão de vida PIB, podemos fazer uma política contracíclica de expansão fiscal, mas o nosso limite, ele está ali, ele está bem presente e não está muito distante do nosso contexto atual, né? E, na verdade, assim, se você observar, por exemplo, a resposta fiscal dos países europeus à pandemia, países que estão numa situação de aperto fiscal maior, eles tiveram uma resposta bem mais tímida. Por exemplo, a Itália, se você for ver o aumento de gastos públicos na Itália, foi muito mais tímido, por exemplo, do que em países que têm uma flexibilidade muito maior, um espaço fiscal muito maior, como é o caso da Alemanha, por exemplo, né? Então, eu acho que o Brasil vai ter que respeitar essa nossa restrição, assim, o ideal seria que a gente pudesse fazer uma política contracíclica enorme, né? Mas, é, a existência desse limite fiscal próximo impede que a gente tenha esse grau de liberdade, essa flexibilidade para sair aumentando o gasto à torta direito. Essa é mais ou menos a mensagem, eu diria assim, do artigo. Beleza, Rodrigo, obrigado aí. Eu acho que nosso tempo já deu e acho que eu respondi a maioria das perguntas aqui. Agradecer aí, novamente, pela sua palestra e pelo parabenizar pelo trabalho, agradecer a presença dos alunos, professores que estão presentes e outras pessoas, a gente estendeu o convite para fora também, né? Bacana, eu queria só aproveitar aqui o momento e falar que daqui a duas semanas a gente vai ter um outro seminário e o Rodrigo até conhece o Elano do Tesouro Nacional, o Elano trabalha com gerenciamento de risco da dívida pública, né? E a gente vai poder perguntar, fazer outras questões, né? Relacionadas aí, especificamente aí, a dinâmica, né? Da dívida e como é que eles estão pensando para gerenciar, né? Esse passivo aí que não para de crescer, né? O Rodrigo já mostrou aí os limites, né? Da sustentabilidade, né? Da dívida. Ah, Rodrigo, aproveitando aqui, eu ia fazer uma pergunta que eu não fiz aqui, só para finalizar. Você acha que depois dessa pandemia, né? Ainda vai ter fôlego, né? Para o governo ter incentivo, né? Em continuar correndo atrás, né? Da geração de superávit fiscal, né? Já que a gente vai estar chegando, né? No limite do limite, né? Olha, eu espero que sim, mas, assim, é inegável que tem forças políticas aí bem fortes, né? Na direção contrária, Tentando, digamos assim, abrir o cofre e tornar essas políticas temporárias, torná-las permanentes de alguma forma, então, as pressões vão existir, né? Eu acho que, assim, o governo, pelo menos, até agora, tem dado sinais de que vai fechar a torneira uma vez finalizada a pandemia. o governo tem dado sinais de que vai voltar à sua política, enfim, de austeridade fiscal, né? Beleza. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí, obrigado aí, novamente. Eu queria também agradecer aí o Ricardo aí, o técnico, né? Do SEAD aí, nós vamos contar com você aí para os próximos seminários. Vimos aí que é bastante importante aí ter esse apoio seu aí, tá bom? Do SEAD, né? Então, é isso aí, galera. Obrigado aí, boa noite a todos e até o próximo, né? Valeu, Rodrigão. Obrigado aí, cara.